Eu tô fumando esse gás pra mim ficar relaxado Ela envi na minha beat, ela não sai do meu lock Coisas nesse copo me deixando crazy Gay, tô virando clutch tipo Marufosa Ela quer um corte do Limbit, não dá nó Coisas na minha mente tipo, oh, não, não Eu tô virando a noite, beija pra big man Essa rita é fuga nesse zó, já não pega, não Gay, confronto com o zó, pra eu pego e ligo a sala Ela tá o contato das armas, pros embate, joga na vaga Eu comprei uma bolsa das armas Pra guardar a minha tank, eu sou um nego high-fest Eu tô comprando vários runs Eu não confio em ninguém, tipo nem na própria samba Eu vou mudar depois a fama Eu tô perdido tipo runner Eu tô perdido tipo runner Eu tô perdido tipo runner Gang Eu tô perdido tipo runner 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 E aí